Olá, sou a professora Marli. Na terceira unidade, você irá aprender importantes conceitos para análise de um texto poético. Em primeiro lugar, irá perceber que os aspectos sonoros conferem musicalidade ao poema e quais recursos que o poeta utiliza, como por exemplo, a repetição de vogais, de consoantes, o ritmo, a rima e as figuras de sonoridade. Nos aspectos semânticos, verá a importância da linguagem figurada e o seu papel no poema. Conhecerá algumas das figuras mais usadas em textos poéticos, como a metáfora, a comparação, entre outras. Ao estudar a poesia, não se poderia deixar de lado o estudo da palavra e suas relações morfos-sintáticas. A escolha gramatical, assim como a organização das frases dos períodos no texto, também tem sua importância quando você promove uma leitura mais profunda de um poema. Ótimos estudos, até logo!